Quando o rei estiver chegando Vai, três, dois, um Ricardo Maru, Jornal 1 Estamos aqui no Acre, Rio Branco Para acompanhar o rei O rei está chegando aqui no reunião do partido Tudo bom, rei? Tudo bem, irmão? Eu sou o Renato Repórter Showal Mas agora o Renato perdeu peso Então os dois irmãos estão gêmeos Hoje eu estou quebrando o Galho Que eu vim lá de São Paulo para o Acre Só para acompanhar o rei Muito bem, irmão É meu irmão mesmo Mas é legal aqui no Acre, né? É legal O mundo é educado Todo mundo é bonito O estado é lindíssimo E dizem-se, você beber água do rio Que eu fiz, simbolicamente Você nunca pode sair do estado Sério mesmo? É para sempre Então nós abrimos algumas lojas aqui hoje E hoje estamos aqui com o Eco Lava Seco, né? Que é falando de ecologia É uma bela maneira de É o Eco Clean Shine Bela maneira de poupar água, né? Porque é incrível o que pareça O mundo, mesmo no país tropical Como o Brasil Tem uma escassez de água Limpa Então são produtos que não Causam dano ao meio ambiente E poupam água Então vamos salvar nossa ecologia Porque o Brasil é o número um no mundo Na destruição da ecologia Mas antes, Rai, deixa eu só perguntar uma coisa Qual a emoção de estar montando partido aqui Num Acre? Olha, a gente chegou a hora do Brasil que funciona O Brasil hoje está em chamas Socialismo É tudo um espectro, né? Socialismo, comunismo, anarquia O Brasil hoje está na anarquia Com a aceitação de 8% Economia que A produção do Brasil Caiu 30% A hiperinflação foi a 10% E o dólar está a 4% O Brasil está em chamas É a pior economia da história do Brasil Então vamos Chegar a ideia de fora Viva o Brasil E colocar o Brasil no eixo Então A pergunta do livro O livro, sucesso Está lançando o livro Que é importante Eu já li o livro, Rai Eu fiz o resumo dele em duas páginas Nossa, gente Eu decorei o livro Jornalista que é bom Decora o livro Decorei sua vida inteira, Rai E você tem um cérebro bom, irmão Então, gente Olha, na verdade Quanto eles pagam a gente Para escrever um livro Aqui no Brasil 5 mil dólares, né Gente, para manter a minha mansão Nossa senhora 80 mil dólares por mês Vale a pena o Rai Viver para o Brasil E fazer o livro? Não Porque eu fiz Eu fiz porque O maior perdedor do mundo Acabou Com o mais sucesso do mundo Eu gaguejava De vez em quando Você ainda ouve O Rai gaguejando um pouquinho Eu gaguejava Eu era marrom Eu era favelado A minha mãe era faxineira E como é que eu Totalmente conquistei o mundo E eu coloco todos os segredos aqui Eu vou dar só uma dicazinha Por exemplo Você quer ser milionário? Morrer milionário? Aqui está a dica Abre a Bíblia Terceiro capítulo De Malaquias Versículo 3 a 10 E lá está o segredo De ser rico na vida Então, todos os segredinhos Que não é o que você pensa Estão aqui Então, é Livraria Cultura Onde mais estamos, gente? Biblioteca Floresta Está a Biblioteca Floresta A gente nacional Estamos em mais um lugar Em Saraiva Então, Livraria Saraiva Cultura E hoje aqui na Livraria Floresta Eu leio o livro Eu posso recomendar É um livro fantástico Que mostra como um brasileiro Que saiu da pobreza Conseguiu conquistar o mundo Não foi fácil Re, acompanhei tudo Li tudo Pessoal, se você quer mudar a sua vida Não teve homem que sofreu Que sofreu E não deixou de acreditar Sempre com fé em Deus Lutando Com seus princípios Nunca desistir Mesmo Tem até a teoria dos gênios Que fala O gênio sempre vai ser criticado Porque ele muda o mundo As pessoas são cômodas Mas o gênio Não importa o que riu O que não acredite Que diga que você não vai conseguir Você conseguiu o rei Parabéns E por isso que eu recomendo o livro Se você está na pior Se você acha que não vai conseguir Leia a história desse homem E você vai ver que tudo é possível Com fé em Deus Com Querendo conquistar Mais importante Nunca desiste Nunca desiste dos seus sonhos E criamos um Brasil que funciona Ayrton Senna e o Rei Com as nossas bandeirinhas Vamos criar um Brasil que funciona Porque chega a explorar e roubar brasileiro Isso aí Obrigado Rei Vamos acompanhar aqui A reunião do partido Ricardo Marujo Ricardo Marujo Jornal 1 Do Acre Direito de São Paulo Fui